Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é, essa pessoa tem sentimentos por você? Ela vai te procurar? Opção 1, Oxum. Opção 2, Orixá Tempo. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casada ou já morou junto. Casada ou casada. Opção 3, Nanã. Opção 4, Oxumare. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, é alguém que você ficou, alguém que você quer ficar, tá? Ou alguém que você está conhecendo. Vamos ver se ela já tem sentimento por você e se ela vai te procurar, tá bom? Mentaliza a sua situação. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magias espirituais, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. A resposta da promoção são dadas no mesmo dia, tá bom pessoal? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, a mãe Oxum, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver se ela tem sentimentos por você e se ela vai te procurar. Traz a energia dessa pessoa para cá, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Salve mãe Oxum. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você. E se ela vai te procurar, pessoal. Então pessoal, para você do número 1, da mãe Oxum. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Pessoal, se a pessoa sim tem sentimentos por você. Essa pessoa aqui, eu vejo ela trabalhando duro, se dedicando para superar qualquer obstáculo que possa fazer vocês ficarem longe um do outro. Para muitos aqui, essa pessoa quer uma reconciliação ainda e ela acredita que vai ter bom resultado referente a esse desejo. Tem sentimentos sim por você. Existe amor aqui. Eu vejo uma sorte grande para vocês terem uma nova oportunidade de ter o desejo de vocês realizado, de ter uma relação sólida. Essa pessoa, ela quer um relacionamento sério ainda com você e ela acredita que vai vir momentos positivos para vocês ficarem juntos ainda, tá? Essa pessoa tem um certo planejamento de tirar o obstáculo que está separando vocês. Essa pessoa não quer mais um relacionamento de mentira, um relacionamento desigual. Essa pessoa te ama, ela não quer ficar num relacionamento desigual com você, sabe que cometeu alguns erros relacionados a você e essa pessoa aqui, eu posso te dizer que ela te ama, só que ela não vinha demonstrando o que ela sente por você, porque ela tem dificuldade de demonstrar sentimentos. Só que realmente, ela vai criar uma possibilidade de mudar essa história de vocês aí. Aqui, eu vejo essa pessoa te procurando, eu vejo vocês passando por um período de transição, aonde as coisas vão melhorar. Por quê? Essa pessoa se afastou de você pela mente, não foi por falta de amor. Ela vai se movimentar para acabar com esse distanciamento, tá? Para muitos, ela vai ter que fazer até uma viagem para se aproximar de você, mas eu vejo que vai vir um momento aí aonde vocês vão, sim, resolver essa questão que tanto abala vocês. Como eu falei, ela vai te procurar, tá? Ela acredita nas possibilidades ainda de você ter sentimento por ela, não vai desistir, vai te procurar porque ela não consegue seguir a vida dela, ela fica olhando para o passado e no passado dela tem você, por isso que ela não vai te esquecer. Guarda ainda amor por você, lembra ainda da vida de vocês como família, né? Ela sente falta e ela vai querer uma chance para esse amor ser realizado novamente, porque tem muito amor e ela deseja realmente ter você de volta. Ela deseja recuperar a família dela. Que tiragem linda da mãe Oxum, gente, estou até arrepiado. De verdade, sensacional. Deixe o seu nome para a corrente de oração, para a mãe Oxum. Deixe o nome da pessoa que você ama. Deixe os seus pedidos, tá? Deixe as suas afirmações. Para que a mãe Oxum abençoe você, abençoe a sua vida, traga para você prosperidade, felicidade e amor. Se você acha que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção das 5 perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá pessoal? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos para a opção número 2, Orixá Tempo. Que Orixá Tempo abençoe a todos nesse momento. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você e se ela vai te procurar. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Quem está gostando do canal, deixe aí nos comentários aí, fale para a gente se você está gostando do nosso canal. Será que essa pessoa está pensando em você? Não, será que essa pessoa tem sentimentos por você? Será que essa pessoa vai te procurar? Para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, vamos à nossa leitura. Essa pessoa tem sentimentos por você, sim. Essa pessoa tem amor por você. Ela vai te mandar algum tipo de mensagem, sim. Vai ter notícias. Então, portanto, ela tem sentimentos e vai te procurar, sim. Com desejo de renovação. Com desejo de ter alegria, de ter bons resultados. Essa pessoa tem muito desejo por você ainda. movida pelo desejo, ela vai te mandar essa mensagem que eu acabei de falar. Ela vai te procurar, sim. Vem uma comunicação inesperada. Para muitos de vocês, ela vai te fazer algum convite para vocês saírem ainda. Aqui, vocês vão ter vezes alegria com essas pessoas aí. Logo, logo, você e essa pessoa vão estar juntos, tá? Igor, mas tem muito tempo. Não importa. Estou falando que essa pessoa vai te procurar. É claro que não é uma tiragem para tantas pessoas aí. Mas vai combinar para a maioria das pessoas, porque são muitas energias, tá, pessoal? Mas essa pessoa aqui tem sentimento por você e vai te procurar. Aqui, muitas de vocês estão fazendo algum tipo de puxada espiritual, trabalhos espirituais ou até mesmo orações, para que essa pessoa possa regressar. E ela vai regressar com amor, demonstrando, sim, que você é especial, demonstrando que não te esqueceu e demonstrando também que tem muito amor por você e está pensando demais em você. Para muitos de vocês, o trabalho vai dar certo. Vocês vão, sim, tá? Reconstruir a família de vocês ao lado dessa pessoa. Onde o obstáculo vai ficar para trás, essa pessoa vai regressar. Demora só mais um pouquinho, mas essa pessoa tem sentimentos e ela vai te procurar, sim. Aqui é só questão de tempo para vocês estarem juntos novamente. Vem uma mudança nessa situação aí. Se você está longe dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, é por pouco tempo. Quem fala isso é o orixá tempo, tá, gente? Não é brincadeira, não. Se você acredita, coloque amém nos comentários, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Participe da promoção de 5 perguntinhas vagas limitadas diárias, tá? São 5 perguntas respondidas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo. Hoje, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos para a opção número 3. Para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Aqui é para quem realmente está conhecendo ou já conhece, entendeu? Ou já deu uma ficadinha. A opção 3 é da Nanã. Vamos ver com a Nanã se essa pessoa tem sentimentos por você e se ela vai te procurar. Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal, por favor. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Vamos ver com a Nanã se essa pessoa tem sentimentos por você e se ela vai te procurar. Lembrando que é para quem nunca teve nada sério com essa pessoa. Pessoal, essa pessoa tem sentimentos por você? Sim. Vai te procurar? Sim. Você é uma novidade boa que apareceu na vida dessa pessoa. Essa pessoa está planejando te mandar mensagem para ter uma conversa com você. Essa pessoa está com um pouco de dúvida do que ela está sentindo, mas ela sabe que gosta de você. Por ter medo de te perder, ela vai agir. Ela vai querer conversar com você. Aqui vejo você tendo êxito, felicidade ao lado dessa pessoa. Você está no caminho certo. Você e essa pessoa vão ficar juntos, sim, tá? Vai haver uma investida dessa pessoa e você vai retribuir para o que está saindo aqui. Vem convite para vocês saírem. Vem momento de sedução, momento de prazer aí. Vem momentos de alegria ao lado dessa pessoa. Você está no caminho certo. Aqui os caminhos estão abertos para vocês ficarem juntos, sim. Vai ter que escolher, né? Ou você ou essa pessoa vai ter que fazer uma escolha. Mas vem encontro para vocês aí e vem vitórias após uma conversa. Ou seja, gente, você e essa pessoa tendem a ficar juntos, sim, tá? Essa pessoa vai, sim, demonstrar sentimentos por você, até porque ela já tem. Vai te procurar, não demora. Vem um período onde vocês vão ter uma conversa que vai ser uma conversa que vai trazer para vocês caminhos abertos, vai trazer oportunidade. Vem convite para vocês saírem, sabe? Aquela saída gostosa, aquela coisa boa. Vai vir esse convite aí para você em relação a essa pessoa aí. Ela já está planejando. Teve gente aí que já saiu e essa pessoa quer sair de novo. Vocês vão ter o momento de vocês. Só que não vai ficar só nessa amizadezinha colorida, não. Vai para um outro patamar. Para quem não saiu, você vai sair com essa pessoa porque essa pessoa já planeja te fazer um convite. Que gostoso, hein? Mas eu sei que você está rindo nesse momento, né? Deixe o seu nome aqui para a corrente de oração. Deixe o nome das pessoas que você ama, de que vocês gostam. Deixe os seus pedidos. E eu desejo realmente que a Nanã traga para você saúde, paz, prosperidade e amor. Canal Enigma do Oriente. Participe da nossa promoção. O WhatsApp está aí, ó. E também tem o nosso site, hein, pessoal. Lá no site tem orações, tem rezas, tem simpatias. IgorSilva.com.br Igor com Y, tá, pessoal? É. O WhatsApp da promoção está aí na tela do vídeo. A promoção são cinco perguntas que eu respondo através de gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá bom? No mesmo dia é dada a resposta e fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. Canal Enigma do Oriente. Oxumare, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece e você quer saber, tá? Se essa pessoa tem sentimentos por você e se essa pessoinha aí vai te procurar. Eu, IgorSilva, irei te dar esse prazer agora de você ter a sua resposta. Traz a energia dessa pessoa para cá. Pessoal, se essa pessoa pensou em você pensou em você, não, desculpa. Se essa pessoa tem sentimentos por você sim, bastante sentimentos. Essa pessoa tem um sentimento de desejo, tem um sentimento de paixão, tem um sentimento de ação. Sentimento de ação, Igor, o que é isso? Sentimento de ação é que ela vai agir para poder ter você na vida dela, para ter momentos com você. Ela vai se dedicar para superar qualquer tipo de obstáculo que possa estar fazendo vocês ficarem distanciados ou distanciados. Se a pessoa está com saudade de você, logo ela vai te procurar, ela quer te dar notícia, quer ter notícias suas, já tem apego a você e veja aí uma harmonia para vocês. Você e essa pessoa vão ficar juntos, tá? Já existe o sentimento de paixão, sentimento de desejo, muita atração sexual. E aqui, gente, realmente está certíssimo que vocês vão ter alguma coisa. Aqui está muito forte. Não tem como eu falar o contrário. Aqui ela tem sentimentos, vai te procurar, caminhos estão abertos. Eu vejo você realizando momentos de sucesso ao lado dessa pessoa, onde você vai ter a atração física correspondida, porque ela também te deseja. Vem aí muita sedução, muito amor. Aqui essa pessoa vai agir com rapidez para não perder essa oportunidade, porque tem desejo por você, ela acredita que você também tenha, e essa pessoa, ela acredita que está no caminho correto para ter o que ela deseja de você, que é o amor, é a retribuição para vocês ficarem juntos, são momentos sexuais, momentos de desejo, canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão. Aqui, gente, vocês vão ter um momento muito quente, tá? Deixe o seu nome para a corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você ama, agradeço a Shumare por estar trazendo para você esse momento de total prazer que você vai ter com essa pessoa. Aí daí para frente é você que vai decidir. Canal Enigma do Oriente, fechou? Beijo! Tchau!